Música Então em nome da Via Sacra, da Paróquia Santa Teresa e da nossa comunidade nós agradecemos a sua presença e principalmente por abraçar os nossos projetos. Que Deus abençoe. Música Muito obrigada pelo carinho. Quando vocês estiverem comigo no escritório conversando sobre o trabalho que a Igreja Santa Teresa de Arthur Alvim realiza, isso me emocionou muito e me cativou muito. Eu me coloquei como parceiro de vocês, vamos caminhar juntos. E a gente já sabe que esse evento já está no calendário municipal da cidade de São Paulo, através da lei do velhador. Conta comigo Daniel, conta comigo Tainá, o padre Álvaro também. Contem comigo a Igreja Santa Teresa e a comunidade toda aqui da região. Estaremos sempre juntos, sempre unidos naquilo que a comunidade necessitar. Muito obrigada. Música Música